Sejam bem-vindos a mais uma parte de Dragon Age Inquisition aqui no canal do Zanky Então na última parte a gente derrotou aqui o líder dos Avares que me desafiou E aquele maluquinho que a gente encontrou está aqui na frente agora e provavelmente quer falar comigo Vamos ver o que ele quer E aí, maluco, beleza? Não trabalhe para mim aí, maluco Eu pensei que você irá voar Então o lugar mais perto que eu tenho para chegar lá é aqui Então vamos viajar para lá Então estamos chegando ali no portão da Rocha Vermelha Que é onde a gente vai encontrar os Magos Como eu disse, eu vou apoiar os Magos, afinal eu sou um Mago E os Templários estão meio loucos para a gente pedir ajuda para eles, né? Eu quero uma atenção constante naquela coisa Escute o alarme no primeiro signo de demônios Eu acho que eu cheguei Abra-te, César Eu acho que eu vou... Ué Hum, rapaz Escudão Prende esse bicho ali Eu vou botar uma arma Derrumpamos o terror, não sei onde se teleportar Eu sempre vivo com aquele porto para cima do... Do seu exército Do seu exército Do seu exército Eu achei que eu estou jogando Total War Os seus companheiros de longe aqui Os Magos Ah, demais aí E aí galera Se junta aqui para dar um escudo em geral, rapidão Agora o nosso escudo ele segura mais tempo ali a força total antes de começar a descer Então é excelente para a gente que começa apanhando muito de repente Virem sair de perto dos bichos aí 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 Interessante Ah, talvez Fiona saiba Há muitos magos em Redcliffe Talvez Fiona vai saber o que está acontecendo A Fiona é a que nos convidou para... Virem vir aqui e falar com ela Abre, 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 abre Opa, tudo bom? Ah, pronto Ele está esperado em breve Você pode falar com o antigo Grand Enchanter No entanto Tá bom gente, tem que continuar seguindo Ah, vou pegar uma toalha aqui na montanha Eu sou bichão aventureiro trilheiro velho Pulo aqui ó, já viro um 360 no ar aqui E se é louco velho Vou pegar até essa raiz aqui O que que tem aqui? Olá, tudo bem? Curandeira Essa é a minha pergunta Essa é a minha pergunta Pronto, agora eu vou ter que pegar erva Tem missão pra caramba aqui gente Depois eu pego tudo e... Eu vejo se vale fazer alguma pena Para mostrar para vocês aqui Senão eu vou ficar só nas... Nas principal e nas sidecrashs bacanas mesmo Mais um ponto de referência aqui Sai da frente gente, tá passando Fiona 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 Tchau Tchau Que bar vazio velho O cara responde ela o ignorante Não queria você senão o personagem Fiona Tchau 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 Avião Tchau 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 Pode ser uma armadilha Uma vantagem desse jogo aqui são as músicas das tavernas Como eu já disse, sempre que sinto que no Matavran não vai ter uma música nova Vamos sair Bom, você finalmente está aqui, agora me ajuda a abrir isso, por favor? Tá bom Não vou fazer nada mesmo Vou dar um escudo para a galerinha aqui E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? A galera se junta aqui, para dar aquele escudo maroto Vai, Jaula Velha, pegar a mena logo A mena está demorando muito para se recuperar Vamos ver a Jaula Velha, tudo bem Ah, não consegui entrar Vamos lá Seguindo na galerinha De nada aí Eu não tenho a mínima ideia, meu jovem Caraca, velho Você adivinhou o que eu falei? É O que você não tem? Ela está Ainda Você está Ah, estou mais mais feliz Eu estou a ver Acha-feira 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 De nada Uma De nada Acha-feira 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 Tô De nada De nada Vamos investigar... Onde está o Félix, o cara que mandou a carta? Por que quer nos ajudar? Onde está Alexios adivando a legión de los rebeles de los mares de ti. Como la magia, ¿no? Exactamente. Para alcanzar Redcliffe, antes de la Inquisición, Alexios distorce el tiempo mismo. Ele arrangó esto para que pudiera llegar aquí justo después de que el Divino murió. Vámonos rápidamente. Manipulando el tiempo mismo? Muchos han intentado durante los años, pero nunca han llegado. El río que cerró aquí. Vámonos cómo el tiempo rompió en el mismo tiempo. Lleguó algunas cosas y deslizó otros. Llegué, habrá más de eso. Y aparecerá más y más lejos de Redcliffe. La magia que Alexios está usando es incómodamente incómoda. Y está deslizando el mundo. ¿Tienes que me preguntarán mucho en la confianza? Sé lo que estoy hablando. Me ayudó a desarrollar esta magia. Él se llama Venatori. Y puedo decirles una cosa. Lo que ha hecho para ellos, lo ha hecho para llegar a ti. ¿Tienes alguna pregunta? Sabes que eres su objetivo. Esperar la caja es el primer paso en cambiarlo. No puedo quedarse en Redcliffe. Alexios no sabe que estoy aquí. Y quiero mantenerlo así por ahora. Pero cuando estés listo para lidiar con él. Quiero estar allí. Estaré en contacto. Oh, y y Félix. Intenta no haber matado. Un buen consejo. Hay más cosas que morir, Dorian. Estaré en contacto. Ahora tengo que volver a la sala de guerra. Lá no refugio. Entonces ya volto ahí para ustedes. No, nimas, niñas. ¿Vos creen? Alexios es esc data para nosotros. Oh, uma caixa de magia. Eu espero que eles vão falar. Posso colocar mais algum ponto aqui, provavelmente vou querer gastar aqui. Desconto nos produtos, os mercadores vão pagar mais 10%, mais 50% de XP a cada negócio do Vortex. Vou pegar esse aqui que aumenta a nossa quantidade de espaço de inventário, que é sempre bom. Agora tem que localizar a missão que a gente tem que fazer aqui, acho que é esse aqui. Sussurros Abafados. O Castelo Rote Vermelho e os magos que podem fechar a brecha estão sob o controle do magistrado Girion Alexius, um cultista venatório e com um interesse nada saudável em Trevelyan e no poder de reordenar o próprio tempo. Ele convidou Trevelyan gentilmente para o castelo, a Soss, para negociar, obviamente, se trata de uma armadilha. Mas Liliana e seus agentes podem se filtrar no castelo e neutralizar a ameaça venatória, enquanto Alexius se ocupa de seu convidado. Um jogo perigoso, mas é nossa melhor chance. Nível recomendado de 4 a 7, a gente está nível 9, então dá tranquilo. Nós temos o poder de manpower para levar o castelo. Ou seja, nós encontramos outro caminho, ou deixamos esse nonsense e vamos pegar os templários. O Redcliffe está nas mãos de um Magister. Isso não pode ser permitido estar. A letra do Alexius pediu para o Herald de Andraste por nome. É uma forma óbvia. Alexius fez sua jogada. Nós ouvimos do Magister Alexius. Eu esperava tanto. E ainda alguns de nós queremos sentar e não fazer nada. Não isso novamente. O Redcliffe Castle é uma das fortes mais defensoras em Ferelden. Ele repelou milhares de assaltos. Se você entrar lá, você morre. E nós perdemos o único motivo que nós temos de fechar esses rifts. Eu não permito isso. E se nós não tentamos encontrar Alexius, nós perdemos os Magisteres, e deixamos uma poderosa estrada em nosso portão. Mesmo se pudermos assaltar o Keep, isso seria por não. E uma armada da Inquisição da Inquisição, marchando em Ferelden, vai provocar uma guerra. Nossas mãos são mortas. O Magister... ...ha... ... nos ajudou. Tem que haver um jeito. Contate o Arl. Onde está o Arl de Redcliffe? Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a voltar ao seu castelo. Depois que ele foi desplazado, Arl Teagan foi direto para o Danarim para pedir o Cranho para ajuda. Eu confio que ele vai querer nossa assistência quando o Ferelden lhe derrubar o seu castelo. Espera. Tem um passeio secreto para o castelo. Um grupo de escapamento para a família. É muito rápido para nossas trombas, mas podemos enviar os agentes. Muito risco. Esses agentes vão descobrir bem antes que eles chegam ao Magister. É por isso que precisamos de uma distração. Talvez o Envoy, Alexius, deseja tão mal. Focante sua atenção no Trevelyon, enquanto nós levamos os Tevinters. É risco, mas pode funcionar. Afinal, você vai ter uma ajuda. Esse cara diz que ele tem informações sobre o Magister e o seu método, Commander. Os teus espios nunca vão passar a mágica do Alexius sem a minha ajuda. Então, se você estiver seguindo ele, eu estou indo. O plano coloca você no mais perigo. Nós não podemos, em boa consciência, pedir você para fazer isso. Nós ainda podemos ir seguindo os Templars, se você não gostar de jogar o bait. É por você. Eu quero ir, rapaz. O suporte tem que estar lá na linha de frente se ferrando. Então, vamos lá. Eu vou ter que levar o Dorian de qualquer jeito. Então, eu vou substituir a Vivienne por ele. Levar a Sarah e o Blackwall. Opa, boa tarde. Então, eu fico aqui. Se meus amigos não entram, eu também não vou entrar. Bora, ô loirinho. Tirando, velho. Olha a minha cara de marrento aqui, velho. Respeita o bigode. Minha senhora, os agentes da Inquisição estão chegando. Minha senhora, é tão bom ver você novamente. E seus associados, claro. Minha senhora. Minha senhora. É muito importante para todos os partidos. Nós somos magos que não têm voz em decidir nosso destino? Fiona, você não teria me enviado seus seguidores para minha importância. Se você não me confiar com suas vidas. Ahn, talvez devêssemos incluir lá. Se a Grande Enchanter quer ser parte desses talks, então eu a welcome como guest da Inquisição. Obrigada. Nós. A Inquisição precisa de magos para fechar a brecha e eu os tenho. Então, o que você vai oferecer em exchange? Fala sobre os implementatores, nós temos contatos. Sei que você me quer morto. Vamos falar sobre magia do tempo. Será que vamos jogar isso na cara dele já? Nós temos contatos. Sua cilada já falhou, Bino. Sua cilada já falhou, Bino. Você entra na minha cilada com sua marca, uma dica que você nem entende e acha que você está em controle. Você é nada mas um erro. O que você sabe sobre a morte do Divino? Foi o momento do Adorado. E você ainda não valeu de estar em sua presença. Pai, escuta para você. Você sabe o que você parece? Ele parece exatamente como o tipo de clichê vilão que todos nos esperam ser. Dorian. Eu lhe dei uma chance de ser parte disso. Você me levou. O que mais tem poder que você não acreditaria. Ele vai cair o Imperium de seus próprios. Quem é o ancião? É quem você serve? O que matou o Divino? Ele é um mago? Pelo menos ele vai se tornar um deus. Ele vai fazer o mundo se apelar a magias de novo. Nós vamos governar do Oceano Boric até as Seas Ficadas. Você não pode envolver minha gente nisso. Alexius. Isso é exatamente o que você e eu falamos de nunca querer acontecer. Por que você apoiar isso? Pronto, pai. Deixe o Benetori. Deixe os magias do Southerni lutarem a brecha e vamos voltar. para casa. Não. É o único jeito, Félix. Ele pode te salvar. Salve-me? Há um jeito. O senhor Padre desejou. O senhor Padre prometeu, se eu derrepio o erro no templo. Eu vou morrer. Você precisa acertar isso. A evidência, o senhor Padre. O senhor Padre demanda de vida com esse homem. Vamos ver um? Opa, foi todo mundo Caraca, velho Você é um erro Você nunca deveria existir Não Não O cara do velho Onde eles vêm? Como a BVN é a Maga de Gelo Eu sou o Maga Elétrico O Sora era o nosso Mago de Suporte Então o Dorian vai ser o meu Mago de Fogo O Sora era o nosso Mago de Suporte Desplazável Interessante Provavelmente não é o que o Alexios intende O rift nos deve ter mudado A... o que? A próxima confluência da energia arcana? A última coisa que eu me lembro Nós estávamos no Hall Vamos ver Se ainda estamos no Hall Não é Claro, não é simplesmente onde É quando Alexios usou o amuleto como um foco Os caras estão atravessando a cabeça Dorian Isso não soou bem Isso não soa bem Isso soa terrible Dependendo de quando nós estamos E o que aconteceu enquanto estivéssemos Vamos olhar e ver onde o rift nos levou Então podemos descobrir como voltar Se pudermos Se pudermos Vamos em frente Então vamos lá Eu estou atrás de você A chave da prisão Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior do que eu normalmente faço Mas... Eu não vou parar essa missão no meio né Porque ela é importante para a história Então eu vou fazer até o final Deixa eu botar os pontos do Dorian aqui Tenho 10 pontos para gastar Então vamos colocar Combustão Combustão queima com chamas mais quentes e brilhantes Estensificando o efeito do pânico nos inimigos Os inimigos em pânico pela combustão deixam uma trilha de flamas Causa dano quando correm Põe esse aqui Que aumenta a duração do pânico Põe esse ponto de explosão Aqui Morada de fogo não Imolação Você libera uma explosão imensa deixando os inimigos na área Queimando em agonia Imolação queima mais e tem um tempo de recarga menor Permitindo que você abra fogo Sobre seus inimigos com mais frequência Fogo exaustivo Imolação não tem mais tempo de espera Mas lançá-la várias vezes em sequência Custa mais mana Vamos colocar Esse aqui por enquanto Com o domínio da enfocação do fogo a sua eficiência ao queimar Ou a causar pânico os inimigos aumentou Então aqui Agora você consegue usar a magia ambiente Que normalmente retardaria os seus feitiços Cada feitiço lançado diminui o tempo de recarga dos seus feitiços Ok Fogo caudio Quando você lança qualquer feitiço de fogo Ele consome metade da sua barreira Para se fortalecer Quanto maior for a barreira consumida Maior o bônus do feitiço Então vamos colocar esse aqui Mina de fogo Seria interessante Vamos colocar mina de fogo Os alvos atingidos pela mina de fogo são lançados ao ar Ficando em chamas e sofrendo de queimação por algum tempo Agora você cria várias minas diretamente à sua frente Então coloca aqui Na verdade Deixa eu vou Vai assim mesmo Por enquanto Na verdade eu queria só tirar esse aqui E colocar um ponto em barreira Já que ele vai usar a barreira para fortalecer as magias Nossa o barulho de todas as magias ser colocadas ao mesmo tempo Foi muito alto Aí ele vai usar a barreira também E ajuda a fortalecer as magias dele Então eu tenho que achar meus outros dois seguidores Que eles provavelmente estão por aqui também Então tem que olhar as celas Porque a gente estava dentro de uma cela Tanto faz o lado que a gente for Então vamos para cá Vamos para a esquerda porque eu sou canhoto E para mim esquerda sucesso Deixa eu ver se o Dorian tem uma arma melhor para ele Cajado Igneo É de fogo já Esse aqui também é de fogo Dá até mais dano Armadura Acho que eu não tenho nada de bom para você Pode encantador não Vamos usar esse ai mesmo Que eu não tenho nada melhor O Alexios tem feito um descoberto desse lugar Não tem? Eu não vi essa parte do castelo Ela foi cobrada nas caras mais caras de uvas e cachorros que eu já tinha visto Isso não é uma mudança Ih rapaz Próximo agora Vou botar para o outro lado então Então a esquerda não foi sucesso Aqui não tem ninguém nessa cela Tem um Negócio a pegar aqui As camas de uvas de dragão Sempre bom Para fazer armadura Ninguém por aqui Opa tem alguém aqui Lisas Lisas Tá louco Aqui nessa cela não tem ninguém né Não Não O mundo de ulster Parece que tem inimigos Aí já deu... Espera então Vamos a uma jaula aqui direito Aqui E aí a gente aperta a gente Um escuro aqui só para garantir Agora acabou a jaula Preciso de um tanker decente, não dá para 2 mago ficar tankando aqui mesmo com barreira Então vamos para a esquerda primeiro, que é a esquerda o sucesso, agora vai ser Nada aqui, tem uma porta aqui, uma porta aqui Portas desesperadas Pera aí, tem uma cela aqui Outra cela aqui Pegando um monte de coisa e não sei para que Ninguém dessa cela, a esquerda não foi sucesso de novo Até que tem uma porta que não da para abrir, então é só isso aqui Fiona está ali E aí Fiona O que houve com você? O que houve com você? O que houve com você? E eu perdi tudo Eu perdi a Páscoa, perdi o Natal, perdi tudo Falei tudo que eu puder Talvez Eu disse, talvez Talvez também nos transforme em pastas Você tem que tentar Você é seu mestre, Liliana Ela está aqui Find-a-a, rápido Antes que o adulto aprenda que você está aqui Ok, ok Estou dando fora daqui, está ligado meu irmão Então vamos para o outro lado Agora Acho que vamos para o outro lado Descer essa ponte do meio Uma porta aqui Tem alguém aqui Deixa eu ver aqui Nessa cela não tem ninguém Nessa aqui não tem ninguém Nessa também não tem ninguém Só vários projetos de armas para a gente fazer depois Vamos abrir essa aqui Que deve ter alguém Não, não, não Você não pode estar aqui Você está morto e eles não voltam Então eu vim para lhe assombrar Então eu vim para lhe assombrar Eu juro que sou eu Há tantos No dia em que você morreu Eu morreu De pedaços Para lhe assombrar Então Não importa O adulto Que matou a empressa E então Invadiu Com uma armada da mona Dêmonos em todos os lugares Tudo está Lá Lá E eu Eu só Eu quero eles Vocês estão aqui Eu vou morrer Para espetá-los Ok Sai da minha frente Sarah Deixa eu andar Blackwall Calma Blackwall Calma 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 Estou vivo Estou vivo Estou vivo Podemos evitar tudo isso Podemos evitar tudo isso E para evitar tudo isso de acontecer. Talvez eu apenas me enganasse. Se o que você diz é verdade, então isso... Tudo o que eu passei, tudo sobre esse sonho... É um erro. Eu deveria estar aqui. Mas vamos fazer tudo certo. Agora eu sei que eu me enganasse. Para fazer tudo isso certo. Se nós fazemos o Alexius pagar por seus crimes... Isso é suficiente para mim. Você quer o Alexius? Ele está ligado na sala de trono. Ele nunca vai sair, diz o que Deus diz. Não tem algo aqui, mas é bom ter um dinheirinho... Alguns itens... Agora a gente pode voltar. Eu achei estranho que não tinha nenhum mecanismo para descer a ponte lá do meio. Tá. Ela acabou de descer sozinha, só porque eu falei. Opa, tudo bem? E vocês aí? Rapidinho, deixa eu só jogar uma jaula aqui para vocês. Ficar quietinha aí, tá? A gente não sabe. Me faz isso. Parece um bom em jantar. Podemos encontrar algo extra, kid? Isso vai me sentir melhor. Tem certeza, senhor, vamos achar muita coisa ainda. Temos certeza. Só deixa eu dar uma poção no Dorian aqui porque ele está meio machucado, tem um item aqui, deixa eu ver o que tem de bom Tem bastante item de material nesse lugar, as missões principais elas sempre tem bastante coisa para você pegar assim se você procurar direitinho Já tem um estoque de suprimentos aqui, então deixa eu já gastar uma poção em mim, recupero minhas poções, abri a faca que eu não quero Abre aí, sério, abre a gente Aqui temos baú, malha do caçador superior, dinheirinho, sempre bom Por que na vida real a gente não pode achar dinheiro jogado assim né, sei lá, 60 moedas de ouro em cima da minha mesa aqui Pô, essa é a melhor coisa do mundo seria isso Uma oração para o novo deus, louva o seu nome que surgiu das trevas, louva o seu nome que buscou a luz, louva o seu nome que caminhou na cidade dourada, louva o seu nome Os deuses antigos não existem mais, o Criador nunca existiu, o novo deus está entre nós, louva o seu nome Mano, que negócio sinistro Ah, vou pegar só o medalhão aqui, o arco eu não quero Esse baú, o que tem de bom? Baú triangular, bom extremo Caposélfico, vai ver a gente faz um descente depois Ler Tá, Alexis continua pedindo para patrulharmos os muros, uma perda de tempo na minha opinião A inquisição foi esmagada contra os muros há séculos Os fereudanos tentaram nos cercar três vezes até que foram todos exterminados Quem resta para nos ameaçar os bárbaros da montanha? Mas parece que o Alexis espera um cerco, esse homem enlouqueceu completamente É melhor colocar os homens em vigia dentro dos muros, mais daquelas fissuras malditas que se abrem todos os dias Era melhor quando ainda tínhamos pessoas para os rituais de sangue Demônios libertos tiraram do castelo, aldeia e campos ao redor Todos que não estavam dormindo de armadura Agora só há demônios selvagens para todos os lados Estes aqui eu só estou lendo porque tem a ver com a história que está acontecendo aqui, gente Senão eu nem ia ler para vocês, tá? Só cortaria Mais coisa para a gente pegar aqui RPG é isso, se você não sabe mais procurar as coisas que estão em volta É só seguir o caminho reto Você perde uma chance incrível de pegar item valioso Nem que seja só matéria-prima para fazer um item bom Opa Quem está falando isso ai? Fala na minha cara aqui Espera ai que alguém está sendo torturado aqui, acho que é a Liliana Deixa eu usar a joga elétrica aqui, mesmo sem enxergar nada Aí foi Olha lá gente, vai bater Tem um mini boss aparentemente nesse Unlay Eu tenho a minha zekerção, o que eles têm a fazer para os prizes Achei que era a Mirviana, então Sangrador de almas, Adagri Espera aí que a Serra ganha um ponto Vamos ver, arquearia Vamos colocar em... Os inimigos atingidos Por puxão perfeito ficam mobilizados Os inimigos atingidos pelo puxão perfeito Serão cateados brevemente pelo poder do seu tiro Põe esse aqui Alguém mais evoluiu? Black ou não? Deixa eu passar Agora é pra cá mesmo Olha lá na minha cara Nossa, Liliana está estragadíssima Morte primeiro Ou você vai... Caraca Caraca Fechou na proxasca Você está vivo Vai dar tudo certo Você está seguro agora Olhe o seguro Se você voltar dos mortos Você precisa fazer melhor Do que o seguro Você precisa acabar Do que você tem armas? Boa O Magistro provavelmente está na sua casa Você não é curioso como ele chegou aqui? Não Alexeus nos enviou para o futuro Isso, o seu vitória O seu antigo O seu antigo O seu antigo Não foi nunca Deve ser Eu me desculpe Por tudo que você sofreu Nós temos que Reversar o seu pedaço Se pudermos voltar ao nosso tempo Nós podemos Preventar o futuro Novo disso O meu antigo O meu antigo Sempre se perguntam Por que as pessoas Me desculpe Ninguém Deve ter esse poder É perigoso É perigoso E impredito Antes da brecha Nada que fizemos É suficiente Isso tudo é que Precisa para você Algum futuro Que você esperaria Nunca existirá Eu boro O todo mundo Boro Foi real Tá bom, foi real, mas a gente veio arrumar. Sai da frente, Sérgio! Meu Deus, velho! O que aconteceu enquanto estivéssemos? Deixe falar. Estou apenas pedindo uma informação. Não, você está falando para o Phil Silencio. Não tem que ter acontecido. Você quer uma chave? Ah, se essa é a chave, então a única porta que está trancada é essa. Que lugarzinho. Acho que deve ser aqui então. Ih, rapaz, tem demônio aqui. Socorro! Tem uma fissura aqui. Não se preocupe. Tá, galera, se juntem aqui para eu dar o escudo de vocês. Escutem o escudo da Ikordana, então, peraí. Agora não. Tchau. O Magistre precisa mais poder para os seus rituais. Vem e serve o Eldorado! Mas o que que é isso? Isso virou demônios, socorro! Vai de perto de mim! Mais um estoque de suprimentos aqui, vamos usar uma poção de Doria e eu vou repor. A caixa! Está em todos os lugares. Eu esqueci do que o céu estava ligado antes. Eu vou pegar uma jaula elétrica aqui, calma ai. Aqui. Agora Doria, Doria, Cera, vim para cá todo mundo, Blackwall, você pode ficar ai mesmo. Só para eles voltarem lá para o Doria. Eita Doria, sai dai! Tem que defender, sai dai! Eu acho que ele deu o escudo dele em cima do meu. E o Doria, como não tem esse negócio de segurar por mais tempo, fica sumindo. Ele só atrapalhou. Preciso colocar um ponto urgente nele assim como possível. Para melhorar os escudos. Para melhorar os escudos. Beleza? Vou seguir. Deve estar chegando lá onde tem que chegar. Como eu disse, eu já sei que esse vídeo ia dar gigantesco porque... Eu não queria parar a história no meio. Então, espero que vocês entendam. Eu imagino assim, se vocês estivessem jogando, vocês não iriam querer parar a história dessas no meio. Então, eu não parei. Doria, Cera, vim para cá para dar escudo. Deixa o meu escudo agora. O meu escudo é muito ruim. Doria, bate o meu escudo. Tchau, menina. Doria, cera aí. Aqui um escudo é muito ruim. E aí, cara... E aí, cara... Deixe mais uma... A gente vai pegar um escudo. A gente já sabe o que não aconteceu. O que, mas pede o meu escudo. Então, eu acho que eu consigo aqui. Que uma... A gente vai pegar um escudo de uma escudo. A gente vai pegar o escudo. É muito ruim. Agora, eu acho que ele não estaria o personagem vai colocar o personagem. Eu não vou pegar as escudo. Olha só que rapaz bonitinho isso aqui Um baú aqui O arco eu não quero ler Diário de Alex, parece que esse é o registro final Nada funciona, tentei inúmeras vezes voltar antes da explosão do conclave Antes da caravana do Ferex ser atacada por criaturas sombrias Antes dos Venatores chegarem pela primeira vez em Mirathos Tudo isso sem sucesso, a brecha é a nascente que possibilita essa magia E viajar para fora de sua cronologia é impossível A exigência do ancião que eu mude os eventos do conclave não deverá ser cumprida nunca Ele pode me matar por fracassar, mas tem que proteger o Ferex da sua ira Peraí que o Blackwall parece que ganhou um nível aqui Então pro Blackwall eu vou colocar mais aqui E vou colocar palavras cruéis Se o grupo causa mais dano a alvos provocados, irritando-os e tornando-os mais imprudentes e vulneráveis Vou colocar aqui Sempre bom algo que deixa a gente dar mais dano Opa, tem outro baú aqui A daga eu não quero, já peguei uma daga lendária que é a roxa Várias portas para vasculhar Acho que chega de ler né velho Vamos só focar nas coisas aqui de item Na real deixa eu ver o que é esse livro aqui Vou pular na cama porque eu não resisti Diário do Mago Unificador Ah não Outra porta Ih rapaz, que susto Blackwall Ah aqui foi onde a gente entendeu Chegando um inimigo aqui velho Tá mais um estoque de suprimentos Você sabe? Sim Eu sei E você não vai me dizer? Você vai encontrar o suficiente Então vamos lá, eu quero descobrir o que aconteceu Ala real inferior Nossa, olha o tanto de pontinho vermelho que tem aqui dentro, meu Deus Estão brigando com os demônios Estão brigando com os demônios Que doideira Espera ai Vou só jogar uma joga elétrica aqui Só para garantir Bota no Mago Aí o Mago se teleporta e ele volta para lá depois Então você já burla essa magia dele Tá bom Agora Sarah Nossa a câmera tem hora que não ajuda nada Sarah Bicho da casa do mundo, deixa o bicho ficar na jaula ai Eee, certinho Falta algum demônio ainda Cadê? O Blackwell ta solando ele lá Agora os itens vão pegar Isso é o caminho para a guerra principal? Não parece assim antes Que nome de Andraste é esse? Segura-se! Eu quero olhar depois Mais um estoque de suplementos Vamos aqui abusar das poções Olha esse cara subindo Aqui foi de onde eu vim né Eu quanto caí dali Eu que não tinha visto esse estoque aqui Eu acho que vim do outro lado Então pera ai, eu tenho que vir pra cá Reto Abrir Abrir Onde o Alexios encontrou isto? Como ele ainda o mudou aqui? Podemos abrir? Talvez Mas ele parece bastante forte Quanto desesperado e paranoico ele deve ser Os serventes devem ter um caminho Ele tem que comer Vamos olhar para ele Aparentemente A gente tem que encontrar uns itens para abrir a porta Aparentemente a gente tem que encontrar uns itens para abrir a porta Parece que ta ai Eu vou só Vou prender ele na jaula aqui para a gente não se importar Eu vou só prender ele na jaula aqui para a gente não se importar O que eu vou precisar Do que eu vou cair Eu sei... ...mais um O que eu vou cair As de onde eu vou cair O que eu vou cair Eu realmente poderia ir para uma olhada O próximo deve estar por aqui, já que tem um símbolo aqui também Não Apenas a porta aqui Ou não? Não Opa, com licença, estou saindo Falou Eu não cheguei nada do combate Eu tenho que colocar o Blackpool para chutar a parede E aparentemente está com esse cara aqui Faltam dois Os estudos aí vinham O Blackpool vem para cá Chutei Uma ajuda com isso A Sarah Não sei exatamente onde isso levou a gente Mais uma porca em casa Caramba Sempre tem um ladrão no seu grupo Tem outro estoque de suprimentos aqui Então deixa eu encher as poções aí Estão colocando para Vou prender essa galera aqui de trás. Desculpa por interromparem o seu almoço. Desculpa por interromparem seu almoço. Onde está o ultimo? Onde está o ultimo? Tem um baú aqui. O ultimo está do outro lado ali. Finalmente a gente vai abrir essa rajosa. Uma rolê para desligar uma porta. Pera ai, deixa eu analisar aqui. A galera está lá em cima. Os magos. Que isso Dorian? O que você está fazendo? Essa câmera, meu deus mesmo. Caraca. Agora eu vou gastar no meu escudo. Nossa, não acredito nisso. Caraca, a câmera foi para o telhado. Eu vou gastar no meu escudo. Eu vou gastar no meu escudo. Eu vou gastar no meu escudo. Pera ai. Eu vou gastar no meu escudo. Eu vou gastar no meu escudo. Eu acho que eu sei como eu vou gastar no meu escudo. Agora eu vou gastar no meu escudo. Agora eu posso voltar lá. E descancar aquela rajosa finalmente. Eu estou com 6 poções. Será que eu consigo? Não por garantia eu vou dar um save antes de entrar lá. Porque ninguém merece perder o progresso que você já fez. Já que eu ia ter que pegar tudo isso de novo. Abre ai. Eu vou com essa vida mesmo. Se começar a dar ruim eu uso alguma poção. E ai malandro. Vamos acabar com isso. Está terminando Alexios. Então é. Eu sabia que você iria aparecer novamente. Não que isso iria agora. Mas eu sabia que eu não tinha destruído você. Minha final. Faleia. Foi isso. Tudo que você fez para o mundo. Para você. Não importa agora. Tudo que podemos fazer é esperar. Para o final. Eu admito. Eu esperava um pouco mais de luta de você. Alas. Eu não sou o inimigo que você lembra. Tudo que eu lutar. Tudo que eu lutar. Tudo que eu lutar. O que eu lutar. O que eu lutar. Ruação e a morte. Não é nada mais. O outro que vem. Para mim. Para você. Para todos nós. Félix. Esse é Félix. Faleia que você fez, Alexios. O que você fez? Meu filho. Ele morreria. Dorian. Eu o salvou. Por favor. Não se perca. Meu filho. Eu vou fazer o que você quiser. Passa o amuleto. E deixe ele ir. Deixe ele ir. E eu sinto que você vai ter o que você quiser. Eu quero o mundo de volta. Não. Não. Agora vamos ter que brigar. Brigado ai Liliana. Caramba. Eu vou usar uma jaula. Neyden. Eu decidi se teleportar de novo. Muita preula. Doria e Sarah saem de perto dele, escudo vocês Ih rapaz, o demônio que vem Escudo Criou uma fissura aqui, caramba Aparece aí, malandro O poder está em casa O poder está em casa Está em casa Diga-me novamente! Tá quase! Será que eu fico um pouco mais perto aqui? Morre! Desgraça! 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 Ele queria morrer, não é? Todas as mentiras que ele me disse... As justificações... Ele perdeu o Félix há muito tempo... Ele nem percebeu... Oh, Alexios... Eu sei que você lhe cuidou. Uma vez ele era um homem com quem eu comparei todos os outros... Desculpa, não é? Esse é o mesmo amulet que ele usou antes... Eu acho que é o mesmo que nós fizemos em Minratas... Isso é uma desculpa... Um tempo... Um tempo... Não, eles querem sacrificar... O que se... O que se... O que se não fazemos em tempo? Então, isso é verdade... Isso é tudo que nunca haverá... Olha nós... Nós já estamos mortos... O único jeito em que nós vivemos... É se esse dia nunca vieram... Não... Corte seu reino... Você tem tanto tempo que eu tenho Aris... Não, mas que não é. Os vICIs... Não, eles querem alcançar... E eu vou pôr um pouco... Unidas... Uma vez que eu não vou pôr um pouco... Não vou pôr um pouco... Um momento... Não vou pôr um pouco... Headshot! 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 É louco, os Legolas finis, olha isso! Caraca velho! Eu, malandro! Tá pronto pra tomar um soco no meio da fuça? Rendas! Vai ficar tudo bem, pai. Você morre. Todo mundo morre. Sim. Bem, feliz que isso está terminando. Ou não. Grande Enchanter. Nós gostaríamos de discutir o abuso da nossa hospitalidade. Sua majestade. Quando nós oferecemos o maior sanctuário, nós não nos damos o direito de dirigir a nossa população de casa. O Alistair, ele era um seguidor do primeiro jogo. Então, mega spoiler aí se você não jogou o primeiro jogo. Mas, nós temos hundraos que precisam de proteção. Onde vamos ir? A Inquisição pode ser capaz de levar os magos. E quais são os termos desse acordo? É realmente melhor do que o que o Alexios lhe deu. A Inquisição é melhor do que isso, sim? Ninguém luta bem por seus captores. Depois disso? Coloque-os em uma torre. Parece que nós temos pequenas tentativas, mas de aceitar o que você oferece. Vocês são nossos prisioneiros. Vocês são nossos aliados, porra. Aliados. Nós estaríamos honrados por ter vocês lutar como alias da Inquisição. Oh, yeah! Uma grande oferta. Mas o resto da Inquisição vai honrar isso? A Criar não pegue a todo o Thedas. Nós não podemos decidir ser divididos agora. Nós não podemos lidar sem você. Qualquer chance de sucesso requerá-se sua suporte completo. É uma oferta offerosa. Mas eu acho que você vai conseguir um melhor de nós Nós aceitamos, seria loucura, não verdade Eu coloco meu povo e preparo eles para a viagem para a Avenida A ponta vai ser fechada, você não vai desistir de nos dar essa chance Espero que não Não é uma questão de debate, haverá abominações entre os Majors e nós devemos estar preparados Se nós rescindemos a oferta de uma aliança, isso faz a Inquisição parecer incompetente ao melhor, tyrannical ao melhor O que você estava pensando, tornando os Majors secos com nenhuma avaliação? O veio está aberto Precisamos da sua cooperação, eles merecem liberdade, não, precisamos da sua cooperação Nós precisamos da sua cooperação, não vai funcionar se nós fazemos inimigos Eu sei que nós precisamos da sua cooperação, mas eles poderiam fazer tanto dano quanto os demônios Certo de argumentos, nenhum de nós estava lá, não podemos acreditá-se a nossa população O único ponto da missão do Herald foi ganhar o apoio dos Majors, e isso foi feito A voz de pragmatismo fala, e aqui eu estava, começando a divertir os argumentos circulares Acabando a brecha é tudo que importa Quanto antes melhor O quanto mais a brecha é aberta, o mais do que faz, o mais daqueles do que fará Nós devemos ir lá como possível Acredito Nós devemos olhar as coisas que você viu neste futuro escuro A assassinação da Empress Selene, uma armada da mona demon Parece algo que um culto de Tevinter pode fazer. Olé cai, o Imperium cresce! Chaos para todos! Uma batalha em uma vez. Vai levar tempo para organizar nossas troupes e os recrutores de mago. Vamos levar isso para a sala de guerra. Seja conosco. Nada disso significa nada sem você ou Mark, por tudo. E eu esperaria sair do assalto na caixa. Seja conosco. Talvez vá para uma camada. O que é que eles dizem? Sem restos para os pecados. Vá nos encontrar, Guanyorei. Eu vou passar para a caixa de guerra. Mas eu gostaria de ver esta caixa perto, se você não se preocupa. Então você está... Oh, não tinha mencionado? O norte é tão caro e rústico. Eu adoro ele a pequenos pedidos. Dória, integrada para a aquisição. Não quer você aqui, estamos de olho em você. Fico feliz por você ficar. Não há ninguém que eu preferiria estar estrangeiro em tempo. No futuro ou no presente. Excelente escolha. Mas não vamos ficar estrangeiros de novo em breve, não? Eu vou começar as preparações para marchar no summit. Fique a vontade. Os magos serão suficiente para nos garantir a vitória. E aí... Ufff! Então pessoal, depois de uma longa jornada nessa missão de futuro pós-apocalíptico que tivemos. Finalmente eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então se você... Nossa! Se você... Que que é isso? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Clique no sininho para saber quando vai chegar vídeo novo. Vejo vocês na próxima parte de Dragões Inquisition. E tchau! Tchau!